E4, E5, gambito do centro, D toma E, cavalo toma E4, cavalo F3, cavalo C6, bispo, C4, E agora que ele jogou o bispo C5, você joga a dama ali pra apontar pro mate já, você aponta pro mate e aponta pro cavalo também, ou toma mate ou perde o cavalo, e ele tá achando que vai ter alguma eficiência esse check dele aí, só fugir tranquilão, tá? Perdeu o cavalo, é bom fugir com o bispo também, você não perde o bispo, rocou, cavalo em cima da dama, apontando pro mate, protegeu o mate, cavalo F6 com check, apontando pra mais um mate agora em H, o bispo vem pra G5, e agora ele tava preocupado com o cavalo aí pra H5, e acabou tomando um mate aqui, tá? Então tá aí o mate em 15 lances, forte abraço pra você, que acompanha o canal, deixa teu polegar aí, teu joinha, se puder dar um, fazer um comentário aí também pra engajar o canal, dá essa força aí, tá ok? Forte abraço e até a próxima!